Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Mulher salvando homem, só na Disney mesmo. Bom, lá do canal Trascômico, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E esse vídeo aqui foi me doado lá na Twitch. A galera quis que eu visse esse vídeo aqui pra, obviamente, dar até a minha opinião. Estarei vendo esse vídeo aqui agora com vocês pra poder entender sobre o que exatamente ele estará pontuando aqui nesse vídeo. Mas, né, meio que já fica claro sobre o que é. Então, só bora dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Antes, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Peguei beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Nos cinemas, tem se tornado cada vez mais comum ver mulheres salvando o dia. Na Marvel, praticamente todas as versões masculinas de heróis possuem a sua contraparte feminina, que nos últimos anos ganham cada vez mais destaque. E sem contar que é bem mais poderoso e versátil que a versão masculina. A Ethan Carter, versão feminina do Capitão América, foi praticamente a grande protagonista da última temporada de What If? A Jane Foster, versão feminina do Thor, roubou a cena e deu o golpe final no vilão do último filme do Thor. Engole meu martelo. Frase icônica. A Shuri não só virou a nova Pantera Negra, como também apresentou a Coração de Ferro, que é a nova Homem de Ferro. E mesmo nos filmes de princesa, que geralmente tinham como grandes protagonistas as mulheres, que são as princesas, o papel do homem, que antigamente, além de ser o par romântico, muitas vezes também era o de salvar o seu amor, tem sido cada vez mais afastado das novas adaptações. Então agora é a Ariel que salvou o príncipe. Agora é a Wendy e a Sininho que salvam o Peter Pan e não o contrário. Agora a Branca de Neve não precisa mais ser salva pelo príncipe. Porque vivemos novos tempos, onde mulheres não precisam mais ser salvas pelos homens. Repita comigo. Homens não salvam mulheres. Muito pelo contrário. As mulheres se salvam sozinhas e também, muitas vezes, salvam os homens. Porém, quando a gente sai da ficção e vem pra realidade, será que o mundo realmente mudou tanto nesse ponto? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner e você tá no canal Tragicômico. Deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve se ainda não for inscrito e vamos dar uma olhada nesses vídeos que já foram feitos em vários países, que praticamente sempre chegam nos mesmos resultados e que naturalmente também viralizaram bastante aqui pelo Brasil nos últimos dias. Se a morte bater na sua porta e falar, Léo, você ou seu namorado, quem ela levaria hoje? É, meu namorado. Por quê? Porque esse namor próprio é tudo. Então você não daria sua vida por nenhum homem? Não, odeio, não. Se a morte bater na sua porta agora e falar, Léo, você ou sua namorada, quem ela levaria hoje? Acho que eu. Por quê? Eu acredito que o que ela escolheu fazer da vida dela é algo que vai impactar mais o mundo do que pretendo fazer. Se ela ficasse viva, seria melhor pro contexto geral. E o que ela decidiu fazer? Que é ser médica, cirurgia vascular. Então você tá salvando a vida dela e de milhares de outras pessoas? Isso aí. Se a morte bater na sua porta e falar, Léo, você ou sua namorada, quem ela levaria hoje? Meu namorado. Por quê? Ah, porque eu me amo acima de tudo, né? Nem se amasse demais? Não. Se a morte bater na sua porta e falar, Léo, você ou sua namorada, quem ela levaria? É eu. Por quê? Porque eu amo minha namorada, cara. Eu dou minha vida por ela. Se a morte bater na sua porta... Caraca, todas as respostas são sempre iguais, das mulheres e dos homens. É impressionante, cara. Às vezes eu fico até pensando, será que esse cara no Edita não é possível que não tenha uma mulher que não fale a mesma coisa que muitos homens falam ali? Porque todas, que o cara para, as mulheres sempre falam a mesma coisa. Não, vou levar meu marido ou vai levar meu namorado. Aí chegam uns caras, não, vai me levar. Tipo, eu sou casado. Ah, eu morro no lugar da minha esposa, tá ligado? Eu também falaria a mesma coisa. Eu não sei se ela falaria a mesma coisa por mim, sei lá. Mas eu sei que eu falaria isso também, tá ligado? Então assim, caraca, mano. Parece que é um padrão, tá ligado? Não tem essa questão assim das mulheres para com os homens. É muito pelo contrário. Aí tem aquela questão também de... Por exemplo, quando um barco tá afundando, né? Aquela parada que gritavam, ah, primeiro as mulheres e as crianças. Aí quem ouve isso hoje, de repente, feminista vai falar, mas por quê? Eu tô sendo muito machista, nem sei o quê e tal. Mas por causa do machismo, tá? Estou botando aqui com aspas para vocês entenderem que eu não tô defendendo o machismo no sentido de ser babaco ou algo do tipo. Mas no quesito o homem, ele querer proteger a mulher, aí meio que já criou essa questão, essa frase antiga. Ah, primeiro as mulheres e crianças, primeiro, tal, podem ser insalvos. Sempre parte do homem, tá ligado? Nunca a mulher, não, mas não tem problema, eu fico aqui, eu deixo alguém no meu lugar, que não sei o quê. Não, é sempre o homem se pondo em risco para poder salvar a mulher, a criança, até a idosa também, dependendo do caso. É impressionante, a resposta é sempre igual. Pode falar, Léo, você ou seu namorado, quem ela levaria hoje? Meu namorado? Por quê? Não sei, porque eu sou eu e ele seria ele. Não daria sua vida por ele? Não daria minha vida por ele. Se a morte bater na sua porta e falar, Léo, você ou seu namorado, quem ela levaria hoje? Eu. Por quê? Eu sou o homem da relação e eu acho que, porra, eu tô ali pra proteger ela, sabe? Sem pensar duas vezes? Sem pensar duas vezes. Se a morte bater... Pois é, isso tá um pouco diferente do que a Disney nos mostra, né? E repito, esse experimento social já foi feito várias vezes, em vários países ao redor do mundo. E é sempre o mesmo resultado. Então não dá nem pra dizer que não, é algo cultural aqui do Brasil. Não é. Esse cara já fez uns três vídeos assim, ó. Eu já vi, eu já vi, não desse cara, eu também já vi esse cara aí também, mas eu já vi de um outro maluco, é, nos Estados Unidos, eu acho, se eu não me engano, é, entrevistando, mas era pra outra coisa, mas que era, assim, tipo, é, homem e mulher. O cara entrevistava homem e mulher pra fazer a mesma pergunta, mas a resposta sempre era, é, é, que a mulher se favorecesse ao invés de favorecer o homem. E quando era no homem era vice-versa, era o homem favorecendo salvar a mulher, ou beneficiar a mulher de algum jeito. É, realmente, não tem essa parada de cultura, em todo lugar é igual. Se a morte bater na sua porta e falar, Léo, você ou seu marido, quem ela levaria? Se a mãe é casada há 24 anos, né, é difícil pra mim. Acho que é dele, né? Se a morte bater na sua porta e falar, Léo, você ou sua namorada, quem ela levaria? Acho que eu. Você? Por quê? Estilto assim. De homem? É. Se a morte bater na sua porta e falar, Léo, você ou seu namorado, quem ela levaria? Ele. Por quê? Porque é o que tá mais importante, eu em primeiro lugar. Essa resposta é com tanta certeza, sim? Sim, no momento sim. Se a morte bater na sua porta e falar, Léo, você ou sua namorada, quem ela levaria agora? Eu. Você daria sua vida por ela? Sim. Por quê? Se eu amasse alguém ao ponto de estar com ela, eu daria minha vida por ela. Se a morte bater na sua porta e falar, Léo, você ou seu namorado, quem ela levaria? Meu namorado. Por quê? Não sei. Não daria sua vida por ele? Não. Interessante você ver que as mulheres, elas respondem rapidamente o namorado, e teve um cara ali que respondeu ao namorado, e a resposta dele foi, por que você faria isso? Por instinto. Não parece que essa resposta vem tão rápido, quase que instintivamente mesmo? Pois é, se parece, é porque meio que vem. Faz parte da natureza do homem proteger, e da natureza da mulher cuidar. E não, não é a mesma coisa. Então a mulher, ela cuida das pessoas próximas, ela cuida do grupo. Por isso que tem tantas mulheres enfermeiras, por exemplo. Porque... Enfermeiras, professoras, e um monte de outras coisas. Você não vê, tipo, por exemplo, na escola do meu filho, que é o primário, ele está no Jardim 1. Jardim 1? É o Jardim 1, no caso. Que é pra, tipo, criança de 4 anos de idade. Eu não vejo nenhum professor lá. É só mulher professora. Por quê? Porque, querendo ou não, homem, ele não tem a mesma paciência que mulher tem pra cuidar, principalmente de criança, tá ligado? Parece que o drive da mulher já tem instalado essa questão de cuidado pra criança, e no drive do homem já tem essa questão de prover, de cuidar também, no sentido de proteger, não de cuidar igual a mulher, tipo, tenha paciência pra fazer isso, tá ligado? Como eu falei, nas escolas, por exemplo, ele falou de enfermeira, realmente tem muita enfermeira, tem muita recepcionista, no caso mulher, tem recepcionista homem também, onde eu trabalhei no hospital tem recepcionista homem, mas tinha muito mais recepcionista mulher, tá ligado? E na questão de escola, como eu falei, porque querendo ou não, a mulher tem já isso dentro dela, do cuidado, principalmente com criança, tá ligado? Meu filho às vezes me tira do sério aqui, tá ligado? E meu filho às vezes me tira do sério, e a minha esposa, o que ele me tira do sério, ele não consegue tirar a minha esposa do sério, tá ligado? Então assim, já é coisa da mulher, tá ligado? Minha esposa, ela já é bem mais de boa, assim, com muita coisa, tá ligado? Ela tem mais paciência, por assim dizer, em muitas coisas que eu não teria, tá ligado? É coisa da mulher, aí vem a feminina, fala, mas isso daí é machismo, fala isso, porque a mulher pode, porque a mulher isso, porque a mulher aquilo. Cara, não dá pra brigar contra a natureza, não adianta, tá ligado? É isso, é desse jeito, briga com a natureza, não comigo. Dentro da medicina, a enfermeira geralmente é a que vai ter mais contato com o paciente, e vai ficar mais ativamente tendo esse papel de cuidar. Claro, o médico vai identificar o problema, vai tentar resolver o problema, mas a enfermeira vai cuidar do paciente. Mulheres são então mais cuidadoras. Os homens, porém, são mais protetores, o que significa que sim, é natural esse ímpeto de proteger as pessoas queridas, as pessoas que estão ao seu redor. E por isso que, por mais que você negue, e por mais que o progressismo, que a lacração, tente mudar a sua percepção, ainda é estranho, em alguma parte de você, eu sei que você também acha estranho, essa realidade, onde homens não salvam mais mulheres, e pelo contrário, mulheres é que estão constantemente salvando homens. Porque você sabe que isso não é natural, que isso não é instintivo, ou que no mínimo isso não acontece tanto assim. E antes que alguém tente dizer, não, mas isso aí eles estão só falando, né? Falar é uma coisa, fazer é outra. Eu tomei a liberdade de separar aqui, algumas notícias, que demonstram que isso aqui não é um discurso da boca pra fora. É super comum você realmente ver homens, na prática, fazendo isso que esses caras estão dizendo aqui. Dando a sua vida pra salvar suas namoradas, suas esposas. Olha só, rapaz morre ao salvar a namorada. Um adolescente de 18 anos realizou um ato heróico ao salvar a namorada de um automóvel desgovernado. Ele pulou na frente do carro, e ficou prensado contra o muro, o motorista fugiu. Aqui ó, morre jovem de 18 anos, que se afogou na praia de boa viagem, após entrar no mar pra salvar a namorada. Outro, jovem é assassinado a tiros ao tentar defender a namorada em assalto. Renan, de 20 anos, morreu ainda no local e o criminoso conseguiu fugir. E a namorada, graças ao ato dele, sobreviveu. Jovem morre baleado ao tentar salvar a namorada no Paraná. Inclusive, eu nem sei por que as matérias falam tentar salvar, se eles acabam conseguindo. Claro, eles morrem no processo. Mas a namorada, mais uma vez, sobreviveu aqui, e aos 23 anos, ela contou como tudo aconteceu. Olha só, os dois encontraram um desconhecido numa trilha, o cara perguntou sobre a Praia dos Amores, eles se ofereceram pra conduzir ele até lá. Chegando na praia, o desconhecido tentou abusar sexualmente dela, dentro de uma gruta existente no local. O namorado reagiu e foi baleado no peito. Ela acabou sendo alvejada também, mas, felizmente, sobreviveu. E aqui, mais um jovem morre após tentar salvar a namorada de estrunfo em pato branco. Esse aqui aconteceu na tragédia de Suzano, o herói. Aluno voltou à escola pra salvar a namorada e acabou morto. Uma das oito vítimas do atentado de Suzano foi esse adolescente que acabou sendo um dos heróis da tragédia, tendo sacrificado a vida pra salvar a namorada. Mais um, polícia diz que marido morreu ao salvar a vida da esposa. Esse aqui, super recente, inclusive. Foi em janeiro desse ano. E assim, eu acabei me arrependendo de fazer essa pesquisa, tá? Eu fiz isso aqui, realmente, porque eu sabia que era importante trazer esses casos reais pra demonstrar como que as coisas são aqui no planeta Terra, né? Nesse de verdade. Esses são os casos leves, porque tem casos que simplesmente eu nem posso mostrar de tão brutais. E eu vou recomendar pra você agora, mano, deixe a sua curiosidade de lado e não faça essa pesquisa. Não pesquise isso. Porque se você pesquisar, provavelmente você vai se deparar com o mais chocante desses casos. Pelo menos quando eu pesquisei, foi o primeiro que apareceu. E eu te juro que você não vai querer ver isso. Um jovem salvou a namorada de um incêndio. Só que, fazendo isso, ele acabou ficando com o corpo todo queimado. E é muito forte, é muito chocante. E justamente, por ter ficado totalmente desfigurado após salvar a namorada, ela terminou com ele. Pois é, o cara deu a vida pra salvar a namorada e ela terminou com ele. É um negócio... Cara, isso daí me lembra uma historinha que eu já ouvi uma vez, que era pra ser romântico, mas acabou não sendo porque teve esse final. E é uma... Embora seja uma história, se é verídico ou não, não sei, mas é muito real de certa forma. O cara, ele tinha uma namorada, a namorada era cega, e aí, eles estavam tentando ver uma forma de conseguir recuperar a visão dela. E aí, a menina recebeu a notícia de que tinha um doador de... Acho que é corne, que fala, né? Pra poder ela voltar a enxergar. E aí, ela conseguiu essa doação, ela fez a operação e voltou a enxergar. Quando ela voltou a enxergar, ela percebeu que o namorado dela era cego. O que que ela fez? Terminou com o namorado. O namorado foi e falou, tudo bem, vamos terminar, não tem problema, mas cuide bem do... Acho que é corne, no caso, que eu doei pra você voltar a enxergar. Ou seja, o namorado dela enxergava, deixou de enxergar, fez a doação pra namorada dele, e a menina vai dar um chute no cara, porque ele era cego. O cara tava com ela, não se importou se ela era cego ou não. Ela voltou a enxergar, viu que o cara era cego, deu um chute no cara e ficou por isso mesmo. É uma história, se é verídico ou não, não sei, mas eu não duvido da veracidade disso acontecendo de verdade, tá ligado? Porque, mano, é triste. Infelizmente, ah, são todas as mulheres, não sei, não posso falar sobre todas as mulheres, sinceramente, eu não posso nem falar sobre a minha esposa, não sei se ela fosse abordada na rua, se ela falaria tipo, ah, eu morreria pra minha esposa, não sei. Você não bem ou não é? Ué, mas eu não vou dizer... Não sei. Não sei, não sei, não tem como saber. Eu sei o que eu falaria, provavelmente seria a mesma resposta desses caras aí, eu daria a minha vida pra minha esposa. Inclusive, eu falo isso aqui pra vocês, eu daria a minha vida pela minha esposa, pelo meu filho, pularia na frente de um carro pra salvar eles, tá ligado? Sei lá, se ela caísse em alto mar, eu ia tentar nadar, bater lá pra poder salvar, mesmo não sabendo nadar tão bem, tá ligado? Eu ia fazer alguma coisa, tá ligado? Mas assim, é triste saber que a maioria, pelo menos esmagadora das mulheres, tem esse pensamento, tá ligado? E outras mais retardadas, isso daí eu tenho que falar, essas que pensam nisso, são retardadas. Aí tem aquelas que, ah, todos os homens deveriam morrer. Não deveria existir homem, na face da terra. Mano, vocês não sabem o que vocês estão falando. Da mesma forma que nós, homens, não podemos falar isso em relação às mulheres, que não deveria existir nenhuma mulher na face da terra, vocês também não podem falar isso, vocês não têm noção do que vocês estão falando. E graças a Deus, que palavra nesse ponto não tem poder, porque se acontecer isso um dia, vocês estão lascadas, meu irmão. E lascada bonito. Um negócio simplesmente terrível. É muito triste e é muito impactante. Então assim, no mundo real, é isso aqui que acontece, tá? Quando a gente não tá falando de uma historinha roteirizada da Disney, é assim, que as coisas são. Então você vê os homens salvando as namoradas de afogamento, de acidentes, de incêndios. E é interessante colocar esses, porque às vezes ainda tem alguma feminista maluca que fala, é, mas tá salvando de quê? Tá salvando de outros homens, né? Não, não só de outros homens, não. Os caras vão lá e arriscam a vida pra salvar mulheres de tudo que é coisa. Ah, mas o contrário também acontece. Também acontece. Mas assim, é super raro. É muito mais raro. Eu pesquisei o oposto pra ver se eu encontro algumas coisas e essa foi praticamente uma das únicas matérias que eu encontrei. Mulher tenta salvar o marido e os dois morrem afogados em praia na Grande Natal. E assim, é óbvio que essa mulher aqui teve o ímpeto de tentar salvar o cara. E também é óbvio que alguns caras tentando salvar namoradas também podem ter acabado se afogando juntos. Mas não dá pra negar que pra além do instinto, pra além desse ímpeto inicial de tentar proteger as pessoas ao seu redor, o homem tem mais capacidade física. O homem foi feito pra isso. Por isso que tá no instinto, tá no DNA. Por isso que tem o ímpeto de confrontar uma situação perigosa pra tentar proteger os outros. E também por isso que tem até uma estrutura corporal mais preparada pra esse tipo de situação. É muito mais fácil pra um homem salvar uma mulher de um afogamento do que o contrário. Eu nunca vi, de verdade, né? Eu já vi em filmes, mas eu nunca vi, novamente, no mundo real, uma salva-vidas mulher. Certamente existem, mas... Não, eu sei que tem. Geralmente, talvez, aí em piscina, tá ligado? Mas geralmente pra salvar criança. Eu já vi algo do tipo, mas pra piscina, na praia, de fato, eu nunca vi uma mulher salva-vida. É sempre homem e os caras tudo gigante, alto, tá ligado? Porque você percebe que os caras realmente têm preparo pra aquilo dali. Eu nunca vi uma mulher na praia salva-vidas. Eu já vi filme também. Até o filme que deu o The Rock e aquele... Eu esqueci o nome do ator agora que fez School Musical. Ah, School Musical, sei lá. Esqueci o nome dele agora. É, que também participa do filme. Aí tem eles dois e mais duas, três mulheres salva-vida, tá ligado? Eles dois salva-vida e mais três mulheres. Não, na verdade, são ele, mais um rapaz e mais duas ou três mulheres agora, se eu não me engano. Tudo gazozinho também e tal, mas não tem aquele preparo físico. no filme foi só pra mostrar, né, o que eles queriam mostrar, a sensualidade da mulher. Só isso, tá ligado? Porque na realidade aquilo dali não ia funcionar. Não tenho dúvida de que elas são menos de 10%, no mínimo menos de 10%. E pra não ficar só nos relatos e também nas tragédias, olha só que interessante. Tem essa página aqui que ela é justamente dedicada a esses atos heróicos dos homens. O nome da página é literalmente Homens Sendo Heróis. E mais uma vez, no mundo real, diferente da Marvel, as coisas acontecem assim, ó. Tem um homem e uma mulher nessa situação, os dois acabam vendo uma criancinha fazendo besteira, mas quem tem o ímpeto de sair correndo pra salvar é o homem. Esse vídeo aqui, mano, ele é praticamente um tutorial de tudo que a gente acabou de falar. Percebam que a mulher, ela, no máximo, ela levanta o braço pra tentar avisar o cara. O ímpeto dela é avisar o homem. Ela não mexe um músculo da perna pra tentar salvar a menina, pra fazer alguma coisa. O cara, na hora que ele vê, ele sai correndo na frente de um carro pra salvar a criança. Isso, cara, é puro instinto de proteção. Aqui, mais uma vez, uma situação onde a gente tem um homem... E detalhe, o cara nem conhecia a criança, tá ligado? Nem conhecia. Uma mulher, ó, o cara lá de dentro da loja percebe que a mulher não puxou o freio de mão do carro, sai correndo, ele tava dentro da loja, o cara saiu correndo pra dentro do carro que tava indo parar na avenida, conseguiu puxar o freio de mão e impedir que o acidente acontecesse. A mulher nem se... Pô, a mulher, ela não puxou o freio de mão e nem fechou a porta. É isso mesmo que eu entendi? Ela deixou a porta aberta, o freio de mão desengatado. Caraca, mano, o que que é isso, mano? Teu conta e quando ela viu, ela simplesmente ficou parada e deixou o cara resolver a situação. Ia causar um... Ainda bem que ela esqueceu a porta aberta, hein? Se ela não deixa a porta aberta, se ela tranca o carro mas esquece o freio de mão, já era, meu irmão. Já era. Ia ter um desastre do caraca ali. Grande acidente. Aqui, mais uma vez, uma criança envolvida. Ó, o cara tem um reflexo bizarro. Era uma mulher, novamente, na moto, né? Uma mulher tava pilotando a moto, ela não conseguiu nem ver a criança se metendo na frente. O cara que tava do lado ali não só viu como teve o reflexo bizarro de tirar a criança da frente do atropelamento. Muito rápido. Uma velhinha que tava... Enfim, tava onde não deveria estar, né? O cara viu isso, saiu correndo pra tirar ela daquele lugar porque sabia, né? Que ia passar... Eu não sei exatamente qual é esse veículo que passa, mas ela tava meio que presa ali, né? E aí... É um trem, né? Parece um trem. Eu não tô conseguindo ver os trilhos aqui. Mas enfim... Porque ele viu a senhorinha naquele lugar onde passaria o trem, ele saiu correndo pra tirar ela da situação. Caraca! Aqui a gente tem um cara salvando duas mulheres, tanto uma menina quanto depois... É... Acho que talvez seja a filha e a esposa dele da enchente, né? Ou a mãe, não sei. Aqui mais um homem vendo uma criança em perigo. Aparentemente aqui uma criança aleatória em perigo. Ó, a criança tava com o pescoço preso no vidro do carro. Não conseguia tirar. Não sei se tava subindo. O cara simplesmente deu uns socos no vidro ali e conseguiu, ó. Machucou a mão. Mas salvou... Mano, mas como é que esse vidro prendeu assim, cara? Nossa. Mais uma criança. Esse aqui é um pequeno compilado de crianças sendo salvas por homens. Mais uma criança salva de um acidente. Esse dos homens... Ah, eu já vi filme assim, cara. Filme, ó. Eu já vi vídeo assim no Facebook mostrando realmente um compilado dos pais, no caso, né? É, cara, eu também já tive esse reflexo. Só não foi gravado. Quando o meu filho era mais novo, ele tava... Vamos botar aí mais ou menos uns... Um ano e meio pra quase dois anos. Sei lá. Foi mais ou menos a época que eu me lembro aqui. Ele ainda tava andando, mas ainda tava aprendendo a andar. E ele tava em cima do sofá brincando e tal. Eu sentado. Ele fez um negócio que ele meio que errou o pé e caiu do sofá. Mas eu consegui. Antes dele cair no chão, eu me joguei no chão e ele caiu em cima de mim. Tá ligado? Pra poder amortecer a queda. Caraca, doeu as minhas costas, tá? Doeu. Mas eu consegui não deixar ele cair pra não se machucar. Porque no caso dele seria pior. Pequenininho ainda, entendeu? Mais frágil. Mas aí eu consegui segurar ele desse jeito. Pena que não deu pra gravar. ...que provavelmente a tragédia seria muito menor. Só um machucado, mas os caras vão lá, né? Se colocam na frente. Aqui realmente foi um salvamento heróico. Tirou a criança da frente do carro desgovernado que acabou batendo. E aqui nós temos mais uma situação que vale a pena discutir porque são bombeiros salvando suicidas. Sim, sim. Olha só. Olha onde é que o cara tá arriscando a vida dele pra salvar essas pessoas, né? Então, por que que é interessante ver também esse trabalho aqui, uma mulher, ó. Uma mulher que tava pra fazer isso, o cara foi lá e salvou a vida dela. Porque bombeiros, via de regra, fazem esse trabalho de resgate, né? Então eles são protetores. O trabalho dos caras é salvar vidas. inclusive é até engraçado que nos Estados Unidos bombeiros chamavam firemen, são os homens do fogo. Só que como isso era muito machista mudaram pra firefighter, que até soa mais legal, só que são os lutadores eles lutam contra o fogo. Porque aí não tem gênero, né? Porque mulheres também podem ser. Só que na verdade não é bem assim. Olha só. Mulheres representam 8,6% do total da corporação dos bombeiros. Inclusive já mostrei no canal um vídeo de uma mulher tentando passar... Eu não lembro também de ver bombeira, bombeira. Eu já vi bombeira ali onde eu trabalhava na Biblioteca Nacional ali no Rio de Janeiro. Quando eu trabalhava de vigilante lá tinha bombeira, mas não esse tipo de bombeira, tipo de apagar incêndio. Não, era bombeira... Esqueci agora o que fala. Não sei se é hidráulico. É uma parada assim. Eu esqueci agora o tipo de bombeira que ela é. Mas não é desse estilo, né? Pra incêndio, essas paradas, tá ligado? Pra um treinamento... Era uma bombeira, tá? Tentando passar por um treinamento básico de bombeiro sem conseguir passar na primeira etapa porque ela não tinha estrutura. E colocaram um cara, um adolescente qualquer pra fazer aquele mesmo teste e o cara sem treinamento conseguiu passar por todas as etapas. Tinha que derrubar uma porta, daí tinha que subir uma escada, daí tinha que derrubar uma outra porta. A mulher não conseguiu derrubar a primeira porta. Enquanto um adolescente qualquer foi colocado naquela situação e conseguiu já passar da primeira etapa, né? Que era derrubar a porta e completou todo o circuito. Então assim, mais uma vez, nem fisicamente elas têm o porte necessário pra ser colocadas nessa situação de salvar vidas. Inclusive, acho que as mulheres nem podem ir sozinhas numa emergência, num resgate, porque elas podem se deparar com uma situação que elas não têm como resolver. Ou seja... Bom, até onde eu sei, nem homem pode ir sozinho. Sempre vão com um parceiro. Pelo menos assim, tô falando baseado num pouco conhecimento que eu tenho disso, mas eu acho que isso também vale pra homem também, não só pra mulher. Até pra se, tipo, acontecer de um ali ter um acidente, mesmo sendo homem ou mulher, tem outro parceiro ali pra ajudar, tá ligado? Acho que essa questão aí, sei lá. Mas eu entendi o motivo pelo qual ele falou isso aí, mas enfim. Elas sempre precisam de um cara junto com elas, o que não é um problema, já que elas são só 8%. E aí você percebe por que uma das profissões que mais se parece com o trabalho de um super-herói no mundo real tem só 8% de mulheres exercendo. Porque é uma profissão que realmente envolve salvar vidas, tem tão poucas mulheres. Será que realmente não faz parte do instinto masculino? Não é uma aptidão natural do homem salvar a vida, proteger as pessoas ao seu redor? E é claro que não é diferente no meio dos policiais, aqui até tem mais mulheres, mas ainda assim, são apenas 12% do efetivo da polícia militar no Brasil. E a gente até já viu policiais militares, mulheres fazendo bons trabalhos, salvando pessoas, inclusive teve uma que morreu salvando alguém. Então repito, claro que esse tipo de coisa acontece, mas até pelo percentual de pessoas envolvidas nesse tipo de trabalho, você consegue ter uma ideia do percentual de vezes que a gente tem essa dinâmica de homens salvando mulheres e mulheres salvando homens. Homens dando a sua vida pelas mulheres e vice-versa. Então assim, um dos argumentos mais utilizados pela galerinha woke para justificar todas as lacradas que eles colocam no filme é que eles estão simplesmente mostrando a realidade, né? Então por que tem que ter tantos personagens? Não, isso é a realidade do mundo que está dentro da cabeça louca deles, né? Porque, né? A gente sabe que muitas coisas que a gente vê nos filmes, embora seja o sonho de muitos lacroros aí, mas não é a realidade que vai acontecer, mano. Cara, não tem esse negócio. Eu já vi, tipo, até em filme antigo também, mas era uma coisa que, tipo, tentou até se explicar no próprio filme, mas eu sempre fiquei pensando, caraca, mano, mas como? Como? Como que isso é possível? O filme Duro de Matar 4. Cara, eu amo simplesmente a sequência desse filme até o 4. Até o 4 eu achei legal, o 4, assim, não é o melhor pra mim, na minha opinião, Duro de Matar 3, na minha opinião, é o melhor de todos. Eu sei que teve outros depois disso, mas até o 4 pra mim vai, tá ligado? E foi justamente nesse 4 aí que já estava um pouquinho mais recente, mas eu não sei de quanto que é. Só pra mostrar pra vocês aí o Duro de Matar 4.0. É um filme bom, não é um filme ruim, é de 2007, tá ligado? Ou seja, não é um filme recente. Só que naquela época eu já achei muito estranho a cena que apareceu. Tem uma cena que o cara, o Bruce Willis, no caso, que é o protagonista ali, tá lutando contra uma mulher, ela é... ela luta para um caramba, mas só que você vê a estrutura corporal da mulher, é tipo uma estrutura de uma menina que vai pra academia, no caso. O caso era esta mulher aqui, só pra poder contextualizar, ou seja, eu acho que ela tá com 44 anos hoje, né? Mas deixa eu só aumentar aqui a tela mais ou menos, é... no filme, ela tá mais ou menos com este corpo aqui. Eu não sei se esse daqui é agora, né? Do jeito que ela tá agora, sei lá, eu acho que é, não sei. Mas ela não mudou muito a estrutura corporal dela. No filme, era mais ou menos isso aqui. Tu vai me falar que isso daqui é forte aonde? Tá ligado? Tudo bem, ela no filme luta Karate, o Kung Fu, ela é tipo o Jack Chan, o Jet Li com o Bruce Lee tudo misturado, tá ligado? A mulher é a braba no filme, luta pra cacete. Só que tipo, teve uma hora que ela foi lutar contra o Bruce Willis, o Bruce Willis simplesmente pega um, não sei se era um computador, acho que era um computador, né? Essa parte do filme fala muito sobre tecnologia e tal, acho que era um computador, mas aquele computador antigo, bundudo, pesado, ele pega, simplesmente dá na cara dela e ela tipo, defende, tranquilaça, nem balança, ele tipo, na hora, a reação dele foi até engraçada, ele, que isso mano, como assim cara? Aí tipo, ela dá uma porrada nele, o cara voa, eu falei, caraca meu irmão, uma mulher com, sei lá, cinquenta e poucos quilos, o cara com quase cem, se não tinha cem quilos lá, conseguiu, o cara deu uma porrada nela com a televisão, vou botar na televisão uma bunduda, sei lá, ela defende, nem balança e ainda dá uma porrada nele, o cara voa longe, vê que merda é essa de filme, meu irmão, tá ligado? Naquela época, eu lembro quando eu ouvi isso, eu achei bem zoado, mas eu deixei passar, porque a gente sabe que é filme, tá ligado? Muita das coisas a gente vê que é misturado com a realidade, a gente sabe que isso daí não faz parte da realidade, obviamente se ela faz isso na vida real, se o cara consegue pegar um bagulho desse, dar na cara dela, por mais que ela defenda, ela é no mínimo cair no chão, no mínimo, se não, tipo, não cai se desmaiada, tá ligado? Então assim, é brabo porque esse pessoal, eles estão pegando a ficção e estão tentando esfregar na cara de todo mundo como se a ficção fosse uma coisa possível ou a realidade, no caso, de acontecer. E o que a gente sabe que não é, a gente percebe, principalmente por esses experimentos sociais que ele colocou no início, que não é assim que funciona, que a banda toca. Eu já falei, no caso, eu particularmente nunca vi uma bombeira, bombeira no caso, de apagar incêndio ou salvar de fato pessoas ali, que querem cometer suí, já vi policiais mulheres, isso daí eu já vi bastante até, mas como ele mostrou aqui nos dados, não são tantas. Então assim, eu não entendo porque que tem muita, desse pessoal aí, na verdade eu entendo, mas botando com essas palavras, eu não entendo porque essa zanga de tipo dizer que o homem é protetor e a mulher é cuidadora, que é a realidade, tá ligado? Não é errado falar isso ou mostrar isso, na realidade eu queria também mostrar isso de uma certa forma na animação, filme, série, como era mostrado antigamente e todo mundo achava legal, tá ligado? Você não via, tipo a princesa Rapunzel tá sendo salva ali pelo homem e tal, olha que romântico, não sei o que, tipo não tinha problema antigamente, hoje parece que se torna problema como você fala que o homem vai salvar a mulher e ah não, esse é machismo demais, não, não é mano, é realidade, a gente vê isso hoje. Tem até aquele filme do Esquadrão Suicida, se eu não me engano, 2, eu não lembro agora se é o 2, se é o 1, mas que tem momento que a Arlequina, ela é capturada e aí os caras estão tramando pra poder salvar ela e tipo, foi uma cena meio que patética de certa forma porque na hora que os caras eles estão subindo no muro a Arlequina já tinha saído porque ela conseguiu se salvar sozinha porque ela conseguiu se soltar, meter o baile em todo mundo e tal, aquela cena épica por assim dizer, da mulher metendo o baile em todo mundo, os caras atirando nela, ninguém acerta, ela acerta em todo mundo e ela consegue sair e ela olha pro lado e vê os caras subindo lá o muro pensando em resgatar ela, ela até fez uma piada, ah, vocês queriam me salvar, deixa eu voltar pra lá pra ver se vocês conseguem me salvar, tipo, meio que fazendo uma piada, tá ligado? Tudo que a gente sabe que não é a realidade, a gente sabe que aquilo ali não bate com a realidade, se fosse de verdade mesmo ela não conseguiria sair viva porque tinham muito cara ali, mas enfim, é filme de super-herói, então, tudo é possível. Então faz sentido que as mulheres também se identifiquem mais com esse papel de cuidado, de carinho, de afeto, de ternura, de sentimentos e menos com esse papel militar, com esse papel durão. E sabe o que é pior? Depois de ver tudo isso que eu mostrei pra vocês, graças a esse feminismo esquizofrênico, a gente também é obrigado a se deparar com pérolas como essa. Qual? Homem sumisse hoje, as mulheres dariam conta sozinha? Olha, eu acho que sem os homens não seria uma paz e por que querendo ou não, as mulheres são muito independente, elas não... Ô, sua... Ai, deixa eu me perdoar aí, cara. Primeiro lugar, se não existisse homem, você também nem existiria. Mano, quantos neus nessa grota dele porque não é possível, cara. Se não tivesse homem no planeta desde o início, só... Tipo, ah, Deus criou Eva e Eva e pronto, acabou. Ah, mas e aí? Cadê a humanidade? Não tem humanidade porque só tinha Eva e Eva, não tinha como procriar, tá ligado? A mesma coisa se fosse Ivo e Ivo, entendeu? Pô, cara, as pessoas não pensam, mano. Como? Ah, não, se não tivesse homem... É porque essa pessoa aí, ela tá pensando, tipo, ah, não, tipo, já existe várias mulheres no planeta, então se os homens sumissem hoje e o mundo ia ser uma paz. E não, cara, não. Vocês não conseguiriam dar conta de muitas coisas que nós homens fazemos, tá ligado? Principalmente profissão de risco, alto mar, essas... Cara, eu sei que muita coisa que existe hoje, principalmente tecnologia, que por sinal, acredito eu, posso estar falando alguma besteira aqui, me corrijam se eu estiver errado, mas eu não lembro de nenhuma inventora de algo que, tipo, perdura até hoje, tipo, aviões, entre tecnologias, vê aí, adoidado, toda hora está sendo criada alguma coisa e geralmente é sempre o homem que está por trás dessas criações. Não estou dizendo que não exista uma criadora de algo, eu só não estou me lembrando de alguma que tenha feito algo que de fato está até aí hoje. Eu posso até colocar de repente aqui aparecendo depois, sei lá, se eu conseguir pesquisar. Bom, gente, eu fiz uma pesquisa rápida aqui no Google e eu achei esse site, eu vou deixar o link aí na descrição ou no comentário fixado para vocês verem depois e aparece aí 25 inventores que mudaram o mundo e dos 25 só tinha uma mulher e o restante era tudo homem. Isso não quer dizer que homens são mais inteligentes que mulheres e vice-versa. Aqui só quero mostrar os fatos, tá bom? E os fatos mostram aí que inventores na sua grande maioria são homens e se não fosse por esses homens muitas das coisas que nós vemos hoje como telefones, carros, aviões, etc. não existiriam. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Tudo tem o dedo do homem. Quando eu falo homem não é homem e humanidade, eu estou falando homem e homem mesmo, hétero, homem, 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 tá ligado? Eu falei hétero aqui não sei por mais de que porque homem pode ser gay também e criar alguma coisa, nada a ver. Vou falar aqui, esquece a parte do hétero. Mas homem, homem, tá ligado? Homem, tem uma bingola ali no meio das pernas, tá ligado? É isso que eu estou falando. Então essa daí não pensa porque ela está pensando que tipo se os homens hoje não existissem está ótimo, né? Ficar uma paz, não sei o que. Eu quero ver se vocês iam conseguir fazer metade do que os homens deixaram para trás se deixassem de existir. Às vezes para abrir uma tampa de uma garrafa vocês não conseguem, caramba. Falando isso baseado na minha esposa aqui, tá ligado? Até para torcer a própria roupa, para torcer a roupa. Minha esposa fala Amor, você pode torcer para mim? Eu vou e torço. Ela torce, cara, eu fico vendo de longe. Quando ela lava a roupa aqui, aqui não tem como a gente pendurar, não tem um lugar aqui tipo uma sacada para pendurar a roupa. Então a gente tem um varalzinho de chão, né? E tal. Então tem que espremer bem para poder não ficar pingando no chão. Aí eu fico vendo, ela termina de lavar a roupa, eu também lavo a roupa aqui e tal. Mas na hora que ela vai espremer, eu falei, Amor, deixa eu ver aqui. Ela vai me dar na minha mão quando eu espremo sai um litro de água ainda. Fala, poxa, Amor, como é que tu consegue? Né? Eu preciso explicar? É isso, cara. Pinho só de homem para poder viver. Qual o principal papel do homem? Trabalho pesado? O que você acha? Trabalho pesado, sim, mas a mulher também dá conta do trabalho pesado. Essa é a realidade distorcida que o feminismo e que a Disney estão colocando na cabeça dessas mulheres que acham. Cara, eu acho que ele vai mostrar. Eu acho que ele vai mostrar. Muito provavelmente ele vai mostrar esse exemplo. Mas eu já vi. Se ele não mostrar, eu falo. Mas eu acho que ele vai mostrar tipo uma parada aí de um negócio de um trabalho pesado que teve aí, eu acho que da prefeitura para trabalhar de gari, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Só segura essa informação. Caso ele não fale, eu vou dar esse exemplo. Talvez eu mostre. Que são empoderadas, mas que claramente precisam ir muito dos homens, inclusive para oferecer proteção. E antes que a feminista diga que é proteção contra os homens, repito, não, não só contra os homens. Proteção de todo tipo de catástrofe. Os homens são os melhores, os mais qualificados e também os que possuem mais ímpeto de exercer esse papel de proteção da sociedade. A maioria dos homens protege e não ataca, que é o contrário do que o feminismo vende. Os homens são perigosos, são hostis, eles deixam as pessoas inseguras. Não, os homens, na verdade, a maioria dos homens está deixando a sociedade mais segura. Existem, obviamente, também os homens que usam a sua força para o mal. São os vilões da realidade, mas eles são a minoria. A maioria dos homens usa a sua força, usa o seu instinto de proteção para o bem, usa a sua força física, a sua coragem para fazer coisas boas, para proteger as pessoas ao seu redor e não para roubar, para cometer crimes em geral. Se não existissem homens na sociedade, obviamente, mulheres se aproveitariam do fato de que não existem homens mais fortes protegendo a sociedade para cometer mais crimes também. Inclusive, isso explica por que o relacionamento lésbico é o mais violento de todos, porque é uma relação entre duas mulheres, então elas não têm medo umas das outras. Imagina, se não tivesse homens na sociedade exercendo o trabalho da polícia, o trabalho dos bombeiros, o trabalho dos guardas, dos soldados, as mulheres também teriam menos receio em fazer besteira. Ou seja, até essa falácia de que o mundo seria mais seguro se só existissem mulheres, provavelmente, na prática, não seria muito assim. Porque, repito, no relacionamento lésbico onde não tem homem, elas não estão mais seguras, muito pelo contrário, elas são menos seguras do que mulheres heterossexuais. Mas vamos seguir, porque tem outras que falam. Então, assim, se o homem sumisse do mundo, acho que talvez não faria tanta falta assim. Se as mulheres sumissem hoje, os homens conseguiriam ficar de boa? Não. Não. Eu sou mais do tempo antigo, meu tempo. Mais uma vez, né? O homem reconhece a importância da mulher. Essa sociedade machista, patriarcal, opressora, os homens, vilões... Geralmente, esse senhor aí que estaria inserido nesse conceito do patriarcal, não sei o quê, pensamento antigo, pensamento... Aí, ó. Aí, o pensamento antigo. Não, cara, eu não consigo ver o mundo sem mulheres. A gente precisa dela assim como elas precisam de nós. É isso. tá ligado? E aí, um senhor. Vamos botar aí dos anos 60, 70, talvez, sei lá, falando isso. Que desprezam mulheres, não. A gente vê constantemente o oposto. Homens prestigiando mulheres, reconhecendo a importância da mulher, respeitando a figura feminina, respeitando as funções da mulher na sociedade e o contrário, não, né? O contrário, a mulher despreza o homem de todas as formas e acha que ele é inútil, irrelevante, que elas não precisam de homens pra nada. Cara, isso aqui é simplesmente bizarro. Eu peguei na mão de uma mulher, ela não dormia aquela noite. Não viveria sem uma bela dama ali? Não, não viveria não. Precisamos dela sim. É uma convívio. Se os homens hoje sumissem da terra, como seria? Normal, porque a mulher se vira sozinha agora, né? Então, não mudaria em nada. Não, muito. Você acha que o homem tem algum papel? Quem é que ia recolher o lixo? Quem é que ia trabalhar nos esgotos? Quem é que ia trabalhar com a fiação elétrica? Os eletricistas, os pedreiros, os mecânicos, essas pessoas que fazem um trabalho duro pro trabalho pesado, pra além do trabalho de proteção que a gente já viu, as mulheres dariam conta? Olha, mais uma vez, os números vão contra a lógica feminista. o papel do marido é irrelevante. Do pai, talvez tenha alguma importância. Marido, tanto faz. E sem hoje? Os homens cariam de boa? Ah, nós dependemos das mulheres. Você viveria sem uma bela dama ali? Não. Impossível? Impossível. É isso, meus queridos. Basicamente, hoje a gente viu a diferença do mundo real pro meu exemplo. Que já foi mais próximo do real, mas que hoje é pura lacração. É um mundo da fantasia que só existe na cabeça dos wokes das feministas. Enfim, diz aí nos comentários o que você achou disso. Não esquece de curtir, passar o vídeo adiante, dar uma olhada nos links ali na descrição. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. Esse daí... Bom, esse daí foi o Tragicômico. Eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo rapidão que eu pensei que ele fosse mostrar depois que aquela mulher falou que, ah, não, a gente consegue também fazer o trabalho pesado. Consegue mesmo? Vamos ver. Eu não vou deixar muito porque é de uma... uma emissora, então pode ser que dê ruim aqui. Mas tá aqui, mantido o teste físico humilhante em concurso. Olha só o título que os caras colocam aqui também, né? É da balança geral. Humilhante. Tá? Humilhante por quê? O teste físico é justamente pra fazer... Pra poder ver se aquele cara realmente é apto pra aquela profissão. Porque eu já fiz teste físico, tá ligado? Quer dizer, eu não cheguei a fazer, infelizmente, teste físico. Eu ia fazer se eu tivesse passado em uma das etapas que era pra trabalhar até no metrô Rio. Na época que eu morava no Rio de Janeiro, era pra trabalhar como vigilante do metrô Rio. E tinha a parte de teste físico. Você teria que correr dois quilômetros e meio em doze minutos e fazer, eu acho que dez flexões. Essa parte aí é mole pra mim. Eu faço muito mais do que isso, tranquilo. Se eu não me engano, tinha que fazer barra fixa também, dez barra fixa. Isso daí pra mim ainda tá meio ruim por causa do meu cotovelo, nem por causa de força, mas por causa do meu cotovelo. Hoje eu teria que praticar pra conseguir chegar, fazer direitinho. Eu não se lembro se tinha alguma outra coisa. Eu acho que tinha que pular uma certa distância também de um ponto pra outro também. Enfim, teste físico, tanto pra homem quanto pra mulher. Era a mesma coisa. Só que, no caso do metrô Rio, na época que eu fiz, era dois quilômetros que as mulheres queriam correr. Os homens terem que correr dois quilômetros e meio em doze minutos. Ou seja, sempre facilitando um pouquinho mais pra mulher nesse caso. Só que nesse concurso público aqui, é pra todo mundo igual. A mulher e o homem tem que pegar peso. Igual tá mostrando aí a mulher pegando areia, né? E vai ter que pegar em algum momento. Deixa eu tirar aqui o som. Vou tirar o som aqui só pra não dar problema. Fica só com a imagem. Tem uma imagem aqui, tem uma parte que a mulher acho que ela não consegue levar... Olha o rapaz aí, a diferença. Tá vendo? A mulher aqui tudo, né? Vendo o cara pegando um saco de cimento de 50 quilos, tá ligado? E fazendo a mesma coisa que a outra tava fazendo, só que muito mais rápido. Tá ligado? Vou adiantando aqui pra vocês... Vendo aí eu vou... Olha lá. A mulher, olha a dificuldade. Tá vendo? Então assim, cara, não dá, não dá pra dizer que a mulher consegue fazer exatamente o que nós, homens, faremos. A gente vê a exemplo desse vídeo aqui. Eu ia falar, mas eu preferi mostrar pra vocês verem que a realidade é essa daqui que vocês acabaram de ver. Tá ligado? A mulher não sabia que tinha teste físico, que tinha que pegar peso, aí depois vem... Eu não preciso nem ver aqui a notícia pra saber o que elas vão falar porque eu acho que eu já vi mais ou menos um trecho dessa reportagem aqui. A mulher fala, não, porque é um absurdo que não sei o que botar a mulher pra fazer isso, que não sei o que, mas vocês não sabem que tem que fazer teste físico? Vocês acham que na rua quando tiver aquele lixo ali gigante, cheio de coisa que você não sabe o que tem dentro, vai ser só leve? Vocês acham que vocês vão catar lixo só com isopor e papelão? Não, cara. Vocês vão ter que pegar todo tipo de lixo e eu já vi como é que os caras fazem. O caminhão, muitas das vezes, ele continua andando e o cara desce, pulando, correndo, aí pega o saco de lixo, joga tudo, aí vai correndo, aí volta pro caminhão, aí desce de novo, pulando, corre até o saco de lixo, vai correndo, joga, e mano, é praticamente um exercício o dia todo que o cara faz, tá ligado? A mulher não sabe que tem que fazer isso, aí foi essa senhora aí que acabou caindo no chão, não conseguiu segurar 50 quilos de saco de cimento e vai falar que é machismo? Vai falar que, ah não, real de que você vai ter que lidar todo dia com aquilo dali no trabalho. E aí vem aquela, ah a gente não precisa de homem, ah mas o trabalho pessoal, a gente também consegue fazer, não consegue, não consegue, não consegue, mas não consegue mesmo, cara. Então assim, eu falo sem medo de errar que mano, não dá, vocês precisam da gente assim como nós precisamos de vocês, mulheres. Bom, eu acho que eu falei demais, já falei pra caramba o que eu tinha que falar, o link do Wagner do Tragicômico vai estar aí na descrição, deixa nos comentários a opinião de vocês, muito provavelmente esse vídeo aqui não terá monetização, o YouTube meio que está de perseguição comigo, não sei porquê, mas deixa nos comentários, se vocês quiserem ajudar com o LivePix também está aqui na descrição do vídeo, tá bom, meu LivePix aí também, caso queiram ajudar o negão, tá, e é isso, eu só vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu, e valeu, as ruínas ruins, se eu for ignorar, pois o tubarão do áudio não vai me derrubar.